Olá amigos, o meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo e hoje trago-vos aqui um artigo que é muito simples e este vídeo vai ser muito curto mas que eu achei muito interessante, porquê? Porque eu via quando a gente vai àqueles sites tipo GearBest e Banggood muitas sugestões para artigos deste género mas sempre duvidei um bocadinho da qualidade e da utilidade deles mas resolvi trazer aqui um para o canal para experimentar e aqui fica o meu feedback E o que é isto para os conhecedores da marca é uma Convoy H1 é nada mais nada menos do que uma lanterna mas não é uma lanterna convencional E porquê? Vamos tirar aqui da caixa antes de mais e vocês podem desde já ver que é bastante pequena já lá vamos e o que é que traz mais aqui? Uma fitinha e aqui um clipe Este clipe é para vocês por exemplo colocarem no bolso agarram aqui a lanterna e fica presa aqui no bolso e isto aqui vocês colocam aqui a lanterna e podem por exemplo usar na vossa cabeça eu não vou colocar mas vocês podem imaginar como é que isto fica isto aqui é ótimo para quem tem necessidade por exemplo de trabalhar no escuro de visitar grutas vocês podem colocar isto na testa ficam com as mãos livres e tem aqui a lanterna em funcionamento A lanterna em si podem ver que é muito simples não é uma lanterna normal em que a gente aponta aqui na horizontal utilizamos aqui na vertical tem aqui o botão de controlo já lá vamos aos modos de funcionamento e pode-se ver que isto aqui é de um material metálico bastante resistente com aqui também uma cobertura em plástico também bastante resistente porque normalmente estas lanternas têm nível militar ou seja, é utilizada em ambientes muito difíceis e são bastante resistentes uma coisa que a lanterna não traz é a pilha e a pilha não é uma pilha qualquer esta já vinha colocada porque eu já estive aqui a fazer uns testes e isto aqui é nada mais nada menos do que uma bateria 18650 isto tem 5000 mAh de capacidade isto tem tanta capacidade como por exemplo um power bank é claro que a gente desconfia sempre um bocadinho se isto aqui será verdade e provavelmente não é mas tem de facto uma capacidade muito potente e estas pilhas conseguem debitar 3.7 volts é muito uma bateria normal visto que tem 1,5 volt isto aqui é muita potência e é necessário para alimentar esta lanterna porque ela também é bastante potente e eu aproveitei e comprei também aqui um carregador que traz duas pilhas neste caso vem aqui com a tomada chinesa mas nós podemos usar aqueles adaptadores de sempre para converter em ficha europeia e agora funcionando tenho aqui então o botão carregando uma vez ele liga aqui na potência chamemos-lhe potência mínima carregando outra vez ele aumenta aqui a potência e carregando mais uma vez vocês podem ver que isto aqui tem uma potência bastante forte se carregarmos duas vezes ele fica aqui a piscar uma vez para e se carregarmos e mantivermos pressionados isto desliga eu estou aqui num ambiente com bastante luz e vocês podem ver que mesmo assim principalmente no máximo isto tem um impacto muito forte eu nem me atrevo a virar isto para os olhos porque de facto tem uma potência muito grande isto dá até 4200 lúmenos de luminosidade e há aqui uma que até tem 6000 e tal lúmenos é uma coisa absurda isto consegue iluminar uma sala à vontade e eu vou-vos deixar aí alguns testes antes de continuarmos pois é aqui estamos como vocês podem ver o céu ainda não está totalmente escuro neste momento eu estou aqui com a luz do carro entretanto isto vai desligar mas podemos já fazer aqui um teste está no mínimo médio quase máximo e máximo parece de dia e agora sem a luz do carro vocês podem ver que isto vê-se perfeitamente e tem um alcance mesmo muito bom vamos pôr outra vez no mínimo médio médio alto e no máximo se carregarmos duas vezes como eu disse ele fica aqui a piscar outra vez vou parar e carregar e manter pressionado para desligar muito forte isto aqui para quem andar a fazer exploração em grutas ou fazer caminhadas à noite é espetacular mesmo tenho aqui uma lanterna super compacta e bastante potente a lanterna tem aqui também uma luz na lateral que é o botão de power que neste momento tem assim uma tonalidade verde mas é porque está ligado ela é transparente mas depois quando está a ficar sem bateria ele fica vermelho e quando está mesmo quase sem bateria começa a piscar vermelho amigos como eu disse isto ia ser um vídeo aqui um bocadinho curto era só para vos mostrar esta lanterna isto aqui é extremamente útil e até tem um preço bastante económico e porquê? vocês em vez de gastarem dinheiro numa lanterna que vos vai demorar apenas meia dúzia de horas que tem um consumo de bateria grande que depois quando vocês necessitam não tem bateria ou não tem potência insuficiente para vocês iluminarem uma divisão ou o que quer que seja vocês têm aqui uma lanterna super resistente com uma bateria muito duradoura isto vai durar dias dias à vontade com uma carga claro que não vai ser em uso contínuo e é super potente e é até bastante compacto amigos pronto era só para vos trazer aqui um produto diferente aqui para o canal espero que tenham gostado já sabem se gostaram deixem aí o vosso like comentem se ainda não fizeram subscrevam o canal e carreguem no sininho para receber notificação do meu próximo vídeo e de resto espero que esteja tudo muito bem com vocês fiquem bem e vemo-nos numa próxima